Olá pessoal, mais uma vez com muita alegria encontrando vocês neste novo instrumento, nessa nova ferramenta disponibilizada pelo nosso querido curso Destaque, sempre inovando para poder trazer para vocês sempre o que há de melhor e o que é mais interessante para o seu sucesso, que é o nosso objetivo, é que você atinja todos os seus sonhos. Eu sou o professor Hugo Sobreira, de História Geral, e aí a gente vai ter, nesses pouco mais de 10 minutos, a oportunidade de estar pontuando alguns temas e alguns elementos que são da maior probabilidade de você encontrar em sua prova, o que normalmente a gente tem visto que o Enem tem abordado. Olha só, nós temos, a partir da Idade Média, o quê? Nós temos a Idade Moderna, do século XV ao século XVIII, esse período chamado Idade Moderna, que a gente viu no último vídeo, como é que se foi, como é que se trata, é um período extremamente transformador, porém também é um período de algumas permanências da época anterior medieval, chamada medieval. Por quê? Esse período de Idade Moderna, apesar de ser curtinho, do século XV ao século XVIII, porém, você vai verificar aí profundas transformações. Uma das maiores e mais importantes é aquela que se dá a partir das grandes navegações. Os europeus em busca do Oriente, aquela história das especiarias do Oriente, que vinha lá das cruzadas, dessa conversa, dos produtos orientais das Índias, então em busca do Oriente, acabaram chegando por aqui. E aí a história, para eles, europeus, do Novo Mundo, e que o pessoal gosta de falar o quê? A colonização da América, do Novo Mundo. Eu prefiro chamar de invasão, eu prefiro chamar de saque. Eu sempre digo isso, gosto sempre de frisar bem. Se você olha para a Europa no século XV, ou seja, no começo da Idade Média, nas grandes navegações, essa história de chegando por aqui, você vai ver o que a Europa era, na verdade, uma grande fazenda pulverizada de vilarejos, na verdade. As grandes cidades da Europa, em 1500, Lisboa, Madrid, Paris, Londres, elas tinham mais ou menos 300 mil habitantes, como a nossa querida Juazeiro do Norte. Lisboa era mais ou menos o tamanho de Juazeiro do Norte, por exemplo, e era uma dúzia de cidades. 90% das cidades da Europa tinham em média 50 mil habitantes, mais ou menos. Entendeu como é que era? Porém, olha só, quando você observa a Europa, na Revolução Francesa, que é o final da Idade Moderna, como é essa a Idade Contemporânea, que vem até hoje, na Revolução Francesa, ou seja, depois que se passou o período, depois de séculos de invasão, conquista, saques das riquezas daqui, o que é que você vai ver na Europa? O centro do mundo. A Europa está detonando a Revolução Industrial, paralela à Revolução Francesa, praticamente. A França vai contar com 25 milhões de habitantes. Era, então, o país mais populoso da Europa. Quer dizer, a Europa ali, ela se tornou o centro do mundo, ou passa a se tornar o centro do mundo a partir dali. E como foi que a Europa saiu de uma posição periférica no século XV para uma posição de força, de riqueza e de poder no século XVIII? As nossas custas. Por isso que eu lhe digo, um dos pontos mais importantes da Idade Moderna é esse processo das grandes navegações que acabaram os europeus chegando aqui, invadindo, saqueando e se enriquecendo as nossas custas. É por isso que eles são ricos. É por isso que nós somos cheios desses problemas de injustiça, desigualdade social, etc. Porque nós somos saqueados. E isso que eu estou falando só mais do ponto econômico, sem falar do ponto humano. Foi o maior genocídio da história da humanidade. Foi um terrível encontro de povos e culturas e civilizações. Esse encontro entre os europeus e os povos nativos daqui. A estimativa era alta em torno de 80 milhões de habitantes. Foi o maior genocídio da história da humanidade. E a Europa ficou rica e nós somos aí essa formação social, ainda com muitos problemas a serem superados. Entendeu como é que era? Então, muito cuidado com isso. Outro ponto-chave desse período, da Idade Moderna, foi a reforma protestante. Está certo? Isso foi importantíssimo na época e lá no mundo europeu. Foi seríssimo. Sabe por quê? Porque exatamente quebrou com a hegemonia do papado, da Igreja Católica. Ou seja, agora a Igreja Católica, daí pra frente, vai ter concorrência no mercado da fé. Ela não vai ser mais só a dominante absoluta. Você vai ter possibilidades. Você vai ter outros canais de fé e religiosos. Está certo? Lutero. Por que Lutero dá certo? Porque muita gente foi parar na fogueira antes de Lutero por muito menos. E o movimento de Lutero não é de sucesso. Por quê? Pense bem. Quais eram os maiores poderes da época? O clero e a nobreza. Lembra? O clero e a nobreza. Ah, pois. Lutero vai bater de frente com o clero, com o Vaticano, e obviamente vai se alinhar na nobreza. Os nobres alemães, que a gente sabe não era a Alemanha, né? É uma maneira de falar. Na verdade era o sacro, sagrado, sacro império romano germânico, né? E que era descentralizado. O imperador era frágil. Ou seja, cada príncipe alemão tinha o controle de seu território. Isso ajudou também a Lutero. Porque alguns príncipes vão abraçá-lo, protegê-lo, e outros não. Vão permanecer fiéis ao imperador e ao papa, que permaneceram católicos. Principalmente o sul, que era o que hoje seria a Áustria, né? E mais pra cima o que hoje seria a Alemanha. Abraçou o luteranismo. E por que, então, que eles vão abraçar o luteranismo? Por conta das terras da Igreja Católica. A Igreja Católica era a maior proprietária de terra da Europa. Só pra você ter uma ideia, ela dominava algo em torno de dois textos do Império Alemão. Então, quando se rompe com o papado, Lutero coloca pros príncipes alemães. Então, os príncipes alemães vão protegeram e o movimento de Lutero tem sucesso. A gente se lembra de uns pontos-chave de críticas do luteranismo naquela época, naquele momento. Como, por exemplo, a venda de indulgências, né? Que era gravíssimo do ponto de vista religioso. Que era a venda do perdão dos pecados. A Igreja estava comercializando a fé e a salvação das almas. Então, isso do ponto de vista religioso era muito sério. Por isso, Lutero chutou o pau e frutificou. Deu certo. Outro elemento que vai contribuir bastante foi a invenção da imprensa. A gente não pode esquecer. A imprensa que vai popularizar a cultura escrita, a cultura letrada. Entendeu? Que vai baratear absurdamente essa coisa dos livros. E Lutero traduz a Bíblia para o alemão. Que aí depois vão aparecendo as traduções para o inglês. Porque tudo era em latim, né? A cultura escrita era tudo em latim. Lutero e os renascentistas também vão influenciar nessa história toda. Está todo mundo muito junto ali envolvido, né? Os renascentistas também vão passar a desenvolver essa coisa de escrever na língua que se fala. Na língua local. E isso também contribuiu também para a propagação desses valores e ideais. Lutero vem depois dele quem? Calvino. Calvino é mais radical ainda do que Lutero na ruptura com o catolicismo. E Calvino vai se apoiar em outra turma. Nem na nobreza. Calvino vai se apoiar na burguesia. Não se fizesse disso. Ser de Calvino é ser de capitalismo. A igreja católica soltava os cachorros dos comerciantes, não é? É muito difícil se salvar quando se é um comerciante. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Era isso que a igreja fazia. Então a burguesia estava cada vez mais rica, porém sem nenhum status, nenhum prestígio. Nada. Calvino chega e diz, não. A salvação que ainda é Deus. É a predestinação absoluta. Deus sabe tudo. Ele sabe desde que antes de criar o mundo, ele já sabia que você ia nascer. E que você ia ser uma pessoa para o bem, para a salvação. Ou então não. Que você ia ser uma pessoa para o mal, para a danação dos infernos do fogo eterno. E aí Calvino diz, sabe o quê? Que um dos sinais da salvação é a prosperidade pelo trabalho. Por quê? A pobreza é sinal de preguiça. Então se você trabalha e prospera, isso é um sinal de salvação que você é um dos eleitos de Deus. Olha. Quem estava trabalhando e prosperando? A burguesia. Quem não tinha nada, nenhum apoio, nenhum aspecto de proteção moral e ético sobre sua vida, sobre sua função, era a burguesia. Calvino, então, traz essa nova ética sobre o lucro, sobre o capitalismo e para a burguesia. Não esqueça disso. O ser de Calvino é ser de capitalismo e a burguesia que vai apoiá-lo. E por isso mesmo, o calvinismo se propagou muito mais do que o luteranismo. Porque quem vinha em ascensão era exatamente o capitalismo, a burguesia. A nobreza fica para trás. Então, essa corrente calvinista se propaga muito mais. Inclusive, na Inglaterra, são chamados de puritanos. E são esses puritanos calvinistas de mentalidade capitalista que acabarão migrando e colonizando a América do Norte. Outro grande e forte elemento do período da Idade Moderna é o Renascimento Cultural. Procure observar isso aí. O antropocentrismo, o racionalismo, o humanismo, não o sobrenatural, não o teocentrismo que eles falavam, que se fala. Não o sobrenatural, não o mundo invisível, não o mundo do além. Não, eu quero o mundo real, o mundo concreto. Racionalismo. Esse é o movimento que é o Renascimento Cultural. Então, na Renda 20, Galileu, essa corretora, é a primeira expressão da visão de mundo da burguesia. Tem tudo a ver com a burguesia, isso aí também. Com o desenvolvimento capitalista e com a visão de mundo burguesa. Já pensou um homem de negócios? Um capitalista, um burguês. Ele abre um negócio e ele vai para os fundos da loja, fica rezando o texto para o seu negócio dar certo? Não. Ele tem que ter uma mentalidade de cálculo, ele tem que ter uma mentalidade de observar e conhecer a natureza. Não, eu não vou contar com a sorte, eu não vou despachar esse navio carregado de produtos nessa época do ano, porque eu sei que é a época de tempestade. Então, eu não vou arriscar perder. Então, ele tem que estar ligado na natureza, ele tem que estar em contato e na observação do mundo real. Totalmente valores burgueses. O hedonismo, e não a culpa, o pecado. O hedonismo, a vida é boa. Olha, eu estou ganhando dinheiro, eu quero viver num palacete, eu quero comer bem, eu quero beber bem. Não tem um texto de culpa, de pecado, não existe nenhuma, vamos viver bem. Otimismo, racionalismo. E o grande ponto dessa história também, curioso, é a coisa do heliocentrismo. O que a igreja defendia é o geocentrismo. Que a Terra plana, e o Sol nasce, e o Sol se põe em volta da Terra. Estudando, Galileu, Copérlico e Jordano Bruno vão perceber que não. Pesquisando e estudando, eles vão acabar desenvolvendo exatamente a comprovação, vamos dizer assim, de toda a história que a gente já sabe. A Terra gerando em dúvida do Sol, as estrelas são sóis, outros sóis, com outros mundos, outros planetas. Por isso que a igreja não mostra nada, nada disso. Porque tira ela do centro do poder. E por isso que muita gente foi parar na fogueira também, por essas questões. No final da Idade Moderna, o iluminismo. É o ápice da visão burguesa. O iluminismo que vai trazer os ideais da Revolução Francesa, os ideais da Independência dos Estados Unidos, o racionalismo, liberdade, igualdade, fraternidade. Que igualdade é essa, minha gente? Igualdade real, social? Não. Igualdade jurídica, civil. Igualdade perante a lei. Então esses valores burgueses acabarão sendo combustível para as revoluções burguesas, que vão acabar com esse velho mundo de reis e rainhas e príncipes e princesas, e vão implementar na Revolução, na guilhotina. A burguesia vai passar quase 60 anos, de 1789 a 1848, é a era das revoluções burguesas, degolando, matando, guerreando o quê? Príncipes e princesas, barões e baronesas, bispos e cardeais, tá? Para quê? Para tomar o seu lugar. Para tomar o poder para si de vez. E acabar com essa história. E implantar o mundo que a gente vive hoje. Nós vivemos na sociedade liberal burguesa. Tudo isso, pessoal, são pontos-chave desse período chamado Idade Moderna. Tá bom? Então, minha gente, vamos lá. Muito esforço agora. É a reta final. Não é a hora de fraquejar. Tá ok? Nós estamos aqui sempre ao dispôr de vocês, toda a equipe do Destaque, e sempre pensando novas formas e maneiras de contribuir para o seu sucesso. Valeu? Abraçando.